Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a receita é doce, uma sobremesa incrível demais. E assim, o legal dessa receita é que você pode estar pegando aí as frutas que estão maduras e que vocês ainda não consumiram. Por exemplo, tem morango aí que já está maduro na geladeira e você ainda não consumiu, já usa pra essa receita. Tem banana, tem maçã e por aí vai. É como se fosse uma salada de fruta, mas um pouco diferente. Fica surreal de gostosa, eu tenho certeza que você ficará surpreso. E claro, que é aquele tipo de receita que agrada a todo mundo. Vamos deixar de conversa então e partir te ensinar ela. Combinado? Bora lá! Aqui é a receita super rápida e prática mesmo, viu pessoal? E o primeiro passo dela é fazer o creminho base, onde nós vamos envolver todas as frutas, tá certo? E aí o preparo dele é no liquidificador, então assim não tem trabalho nenhum, é colocou, bateu, ele já fica pronto. Então aqui no copo do liquidificador, eu começo colocando uma caixinha de creme de leite. Olha que creme de leite lindo, né? Esse. Aí vem um em seguida com um vidrinho de leite de coco, ó. 200 ml de leite de coco. Eu gosto do leite de coco na receita, mas se você preferir, pode colocar mais uma caixa de creme de leite no lugar do leite de coco. E vamos então vir com o leite condensado. Uma caixinha. Aqui é a base do creme da sobremesa, tá? E olha só como é simples, como eu falei pra vocês. E o último ingrediente é um envelope de gelatina incolor, hidratada conforme as instruções da embalagem. Um envelopinho dá 12 gramas. Coloca aqui, é só tampar e bater. Só até uma genzéia, 30 segundinhos aqui. Aqui eu já bati, ele fica ralinho mesmo, ó. Deixa eu só mostrar pra vocês, pra não ficar dúvida aí, ó. Tá vendo? Ele fica ralinho, pessoal. Dessa forma que vocês estão vendo aí. Aí o que é que nós vamos fazer agora? Deixa ele tampadinho, reservado aqui do lado, fora da geladeira, certo? Porque se você colocar na geladeira, ele vai firmar. E enquanto ele fica aqui do ladinho, a gente pica as frutas pra poder envolver tudo. Vou picar as frutas e volto já. A parte da montagem, né, dessa receita no geral, pode ser em qualquer refratário, em qualquer forma. Ele branco assim, transparente, vai a critério de vocês. A dica que eu dou é, se você for deixar as frutas já cortadas, pinga um pouquinho de limão pra elas não oxidarem. Por exemplo, a maçã, se você for demorar a utilizar ela, ela vai escurecendo um pouco. Então, nesse caso de maçã, banana, é bom pingar um pouquinho de limão. Como eu cortei elas agora e já vou estar utilizando, eu não coloquei o limão. Aqui eu tenho uma maçã picada. Duas bananas em rodela. Dois kiwi. Uma xícara de chá de uva. Aí a uva, deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Eu dividi elas ao meio. Fui colocar na mão e escorregou, né, gente? Dividi elas ao meio e não tem caroço, tá? Uma xícara de chá de uva. Tenho aqui cinco moranguinhos picados. E vou estar colocando também um pouco de mamão. Aqui é uma xícara de chá de mamão, que minha mãe ama mamão. Então, ó, colocou todas as frutas aqui, suavemente você vai espalhar, tá? Cuidado pra não machucar, porque como tá tudo bem madurinho, você não precisa estar apertando, não. É só misturar pra ficar parte de todas as frutas em todos os cantos do refratário. Igual eu tô fazendo aqui. Olha que coisa linda e incrível que fica, né, gente? Vai puxando de baixo pra cima, ó, dessa forma aqui, tá vendo? Quando vocês fizerem isso, é só pegar aquela misturinha do creme, ó, e vir jogando aqui, tá? Vai colocando... Gente, isso aqui fica uma delícia demais. E pode colocar todo o creme, gente. Olha a delícia disso daqui, fala sério. Fica lindo demais, né, porque colorido como que tá aqui, não tem como ficar feio, gente. Aí, ó, você vai só dando uma pegadinha aqui das laterais, pra dar essa leve puxadinha, ó. Porque ficam umas frutas que não encostam muito no creme, essas aqui de cima. Aí você puxa, ó, tá vendo que elas vão assentando. Gente, isso daqui, pelo amor de Deus, é uma delícia, uma delícia mesmo. Olha isso, meu povo. Tem noção no sabor que tá isso aqui, né? A delícia que tá isso daqui, vai ser cada pedaço uma explosão de sabores. Aqui eu gostei de utilizar o kiwi, o morango, porque ele dá aquele tchan na receita, e tem aquele saborzinho mais marcante. Mas aí você pode ficar à vontade de fazer com as frutas que vocês têm acesso aí na casa de vocês, tá certo? Lembrando também que quem não quiser utilizar o leite de coco, pode estar substituindo por mais uma caixinha de creme de leite. Certo, pessoal? Agora o que é que eu vou fazer? Eu separei aqui um plástico filme, e vou colocar o plástico filme só aqui em cima, porque como essa sobremesa tem bastante aroma, né, das frutas e tudo mais, e a gente precisa deixar umas duas horinhas na geladeira, vamos colocar o plástico filme aqui por cima, pra não pegar cheiro de outro alimento, certo? Vou levar então pra gelar e volto já pra gente provar essa delícia. Então é isso, pessoal, espero demais que vocês tenham gostado da receita de hoje, fica deliciosa, vocês podem estar usando as frutas da preferência de vocês, é uma sobremesa de preparo bem rápido, como vocês viram aí, batendo no liquidificador o creme fica pronto, colocou as frutas da sua preferência, o tempo mesmo que demora, a duração dessa receita, é só esperando firmar e gelar na geladeira, porque o preparo dela, o modo de preparo é muito rápido, em poucos minutinhos vocês já preparam, enquanto você tá fazendo o almoço, o arroz tá secando, você já prepara a sobremesa, é basicamente isso mesmo. E olha, eu tô aguando, gente, porque eu amo, olha isso daqui, ó. Gente, é fora do normal, o saborzinho do coco é tão suave, tão caprichado, sabe? Faz toda a diferença, e é uma receita ótima, sabe a salada de fruta? Imagina ela mais gostosa, se você gosta de salada de fruta, você vai amar a sobremesa de hoje. É isso, viu, pessoal? Quero que vocês comentem aqui, deixem o seu comentário, de qual receita vocês querem ver, ou então qual tema. Vocês pediram bastante nos últimos vídeos lanche, eu trouxe vários lanches, e quero saber, querem mais lanche por aqui, querem receitas para o café da manhã, para o almoço, podem comentar, que eu vou estar lendo todas, para depois poder gravar e trazer aqui pra vocês. Tô ficando com água na boca de novo, então vou finalizar o vídeo, pra eu poder comer essa porção de sobremesa. Amo cada um de vocês, aguardo todos no próximo vídeo, um grande beijo, e até lá. Tchau, gente! Tchau, gente!